Música Jovens conectados com a arte contam as novidades da cena pop de São Paulo no móvel da MTV. A gente vive num mundo extremamente simbólico. Tem super-herói novo na área, ou melhor, heroína, com a esperada estreia de Supergirl na Warner. Oh, meu Deus! Você é ela! Dois pacotes que vão turbinar a sua TV. Telecine e o Premiere. Você gosta de cozinha? Então não perca a verdadeira seleção de Masterchefs pelo mundo no TLC. Tá de dar água na boca. Hoje a casa vai cair pra alguns, né? É verdade, tem essas e muitas outras atrações aqui na sua Algar Telecom. Pra começar, uma pergunta. Você já pensou em viver sem dedo-sufixo? Na MTV, três jovens fazem isso. Isso mesmo, Natália. Todas as quartas, você acompanha as experiências de Michi, Luíta e José Trás. Oi, galera! Cada semana, eles estacionam seu motorhome num lugar diferente da cidade de São Paulo pra descobrir o que está acontecendo no universo pop local. Eu aposto que tem mais Frida Kahlo que Che Guevara dentro desse mercado. Claro que não, é um postadíssimo. Postado. Móvel. Descubra como vivem esses três jovens num carro-casa pelas ruas da maior cidade da América Latina. Todas as quartas, na MTV. Pegando o cabelo é muita confiança, né? Ter liberdade pra escolher como usar a sua internet no celular é tudo de bom, não é? E aqui na Algar Telecom, isso é uma realidade. Com o Pré-Internet Sempre, você tem uma internet sem bloqueio. Isso mesmo, sem bloqueio. E o melhor é que dá pra usar Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter ou o que você quiser na internet. Você escolhe como usar os seus dados, não a gente. Ah, e esqueci um detalhe. Custa só 99 centavos por dia que usar. Se você já é cliente pré, mande um SMS para 123 com a palavra troca e ative já. Se você ainda não é, procure um ponto de venda Algar Telecom e adquira já o seu Pré-Internet Sempre. Os maiores sucessos do cinema nacional e internacional aí na sua casa o tempo todo? Pacote Telecine. Lógico. Pra começar, você tem 6 canais com o melhor do cinema. Depois, são mais de 100 estreias por mês. Ah, e no total, são mais de mil filmes. Isso mesmo, mais de mil filmes pra você escolher. E o Telecine organiza tudo pra você. No Telecine Premium, o melhor do cinema chega primeiro com as super estreias. No Telecine Action, muita ação e adrenalina. No Telecine Touch, emoção e sensibilidade. O pai era um bom homem. No Telecine Coach, as joias da sétima arte. No Telecine Fan, rir é sempre o melhor remédio. E no Telecine Pipoca, o melhor do cinema dublado. Uuuuuh, que lugar é esse? Ligue pra 0800 942 2009 ou se você preferir, nos visite em uma de nossas lojas. Nossos atendentes terão o maior prazer em ajudá-lo a ter cinema o tempo todo com o pacote Telecine. Quando esse aparelhinho aqui para de funcionar, quase entramos em pânico, não é? Mas calma, às vezes o que achamos um problemão, resolvemos de forma bem simples. A primeira coisa é checar as pilhas. Abra o compartimento aqui atrás e confira se elas estão colocadas, como essas daqui. Se estão certinhas e não funcionam, é hora de trocar. Não deu certo? Vamos emparelhar o controle com o decoder. Desligue o aparelho da tomada por 30 segundos. Depois ligue e aguarde a inicialização. Agora aperte o botão Deco do seu controle e veja se a luz vermelha do aparelho piscou. Piscou? Pronto, resolvido. Mas fique tranquilo. Caso você precise de mais uma ajuda, é só ligar na nossa central 10612. E teremos o prazer de tirar todas as suas dúvidas. As novidades do mundo do pesca e solte estão na programação da FIJ TV. Bem-vindo ao canal da FIJ TV. Aqui você vai encontrar as fisgadas mais emocionantes. Os cenários mais deslumbrantes. Dicas e técnicas de pescaria. O melhor dos pesqueiros. Pesca de praia. Fly fishing. Pesca com isca natural e de arremesso. Preservação ambiental. E tudo relacionado ao esporte que já conquistou milhões de seguidores. A pesca esportiva. Adote você também essa ideia. Venha pescar e soltar com a gente. Faça parte deste fascinante universo. O Brasileirão está chegando na reta final. E você não perde um só jogo com o pacote Premiere. Seja na Série A ou na Série B, você não perde um só lance dessa reta final do campeonato mais disputado do mundo. O Brasileirão. Domina, faz a finta, vai fazer. Com o pacote Premiere, seu time sempre joga em casa e sempre em alta definição. Na maior cobertura em HD do futebol brasileiro. Ligue agora para 0800 942 2009 ou passe em uma de nossas lojas e assine já. Não espere mais. Seja um sócio Premiere e viva todas as emoções do final de temporada. Você sabia que pode alterar a data do vencimento da sua conta aqui na palma da mão com o nosso aplicativo? Faça o seu login, o mesmo que utiliza no site. Escolha Meus Serviços. Selecione telefone fixo, internet ou celular. Clique em Alterar data de vencimento. Preencha os dados. Dentro das opções de data, escolha o novo dia de vencimento da sua conta. Um número de protocolos será gerado e a alteração de data concluída. Experimente essas e outras facilidades que o nosso aplicativo oferece. Ainda não tem? É só baixar para Android na Google Play ou na Apple Store para iOS. Gosta de cozinha? E de emoção? Também gosta? Então você não pode perder essa seleção do reality culinário mais disputado do mundo, o MasterChef. Eles são cozinheiros amadores que querem mudar de vida e provar que são chefes. Mas no caminho, além de muitas panelas e pressão de sobra, tem jurados duríssimos pela frente. Hoje a casa vai cair para alguns, né? No TLC você assiste aos programas pelo mundo e descobre segredos da gastronomia mundial. Então vamos ao cartaco. As segundas, a nova temporada do MasterChef Estados Unidos. As quartas é a vez da Europa no MasterChef Espanha. Prepare a pimenta, porque as quintas é a vez do MasterChef México. E no dia 30 de novembro estreia o MasterChef Colômbia. Quer mais? Reprises das últimas temporadas do MasterChef Canadá e Brasil. Preparem as panelas, que emoção não falta com o MasterChef no TLC. Ela é a heroína mais esperada da TV. Dia 4, estreia Supergirl na Warner. Confira os bastidores dessa superestreia. Ação! Atrás de toda assistente tímida. Não é que eu não vejo o seu frão, é só que eu não me importo o suficiente para perguntar por que está lá. Acanhada, idiópolos. Existe um grande segredo. Mayday, mayday, mayday. Estamos indo abaixo. Supergirl Nova Sedi. Earth não tem mais um herói. O tamanho do set, o tamanho do set, o número de visual effects. Supergirl é uma das mais incrível que eu tenha sido uma parte do. Supergirl é sobre Kara Zorrell. Para o último 12 anos na Terra, ela supressou suas habilidades. Finalmente, na idade de 24 anos, ela decide ser a pessoa que ela era para ser. Kara! It's way past time for a female Supergirl to take the lead, and that's one of the most exciting things about Supergirl. It's a new and fresh way to tell the Superhero story. Melissa Benoist is our Supergirl, and we're so blessed. I drew inspiration from the original Supergirl costumes. I wanted to bring a nice, kind of modern feeling to it. I think Supergirl appealed to global audiences because that S is probably the most recognizable symbol in the world. Supergirl, nova série, só na Warner. E nos despedimos com essa super heroína da sua TV. Eu volto já, mas continue acessando nossas redes sociais para saber de mais novidades. Até mais. Tchau, tchau. Mayday, Mayday, Mayday. Supergirl, nova série, só na Warner. Supergirl, nova série, só na Warner.